Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o professor Gilberto. Nesse vídeo eu vou falar como criar tópicos para deixar a sua sala mais organizada. Então aqui eu estou na minha página inicial, nós vamos aqui em atividade, aqui onde está escrito criar, nós vamos clicar aqui. Você pode estar criando atividade, atividade com teste, uma pergunta, material, reutilizar já uma postagem ou, no caso dessa aula específica, nós vamos falar sobre tópico. Vamos clicar aqui em tópico. Então, por exemplo, vamos colocar aqui o nome desse tópico de apostila. Apostila, vamos adicionar. Ok, vamos criar mais um tópico. Esse tópico eu vou chamar de vídeo aula. Vídeo aula. Já vocês vão entender como vai funcionar esse negócio aqui, vídeo aula. Vamos colocar em adicionar. Vamos criar mais um tópico aqui chamado trabalho. Trabalho. Eu vou aqui de novo em tópico, vamos colocar trabalho. Trabalhos, né? Não vai ser só um. Trabalhos. Vamos criar mais um tópico aqui, vamos criar o tópico das avaliações. Fica a seu critério, tá? Mas eu aconselho a fazer isso para ficar mais organizadinho. Já já vocês vão entender. Está aqui em avaliações. Então, suponhamos que você fala, pô Gilberto, eu queria colocar a apostila lá para cima, ou eu queria colocar avaliações na última. Você clica aqui, segura e vai arrastando com o botão esquerdo. E coloca, está salvando, coloca onde você quiser. Aí eu quero colocar a vídeo aula aqui em cima. Seguro com o botão esquerdo e arrasto aqui. Bom, feito isso, por que vai ficar bem organizado o negócio aqui? Vamos clicar aqui de novo. Vamos colocar em material. Suponhamos que eu queira, vamos dar um título aqui. Vamos colocar aqui, para usar esse material, vamos colocar vídeo aula. Vídeo aula. Pronto. Então, vamos colocar assim, aula. A descrição, vamos colocar aula sobre, sei lá, as quatro... As quatro operações. Operações básicas, né? Básicas envolvendo... 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 Aqui, básicas. Envolvendo frações. Pronto. Essa é a descrição. Então, eu poderia colocar, assista a aula para resolver os exercícios, coisa parecida. Então, eu vou vir aqui, em adicionar. Eu posso adicionar do meu Google Drive, através de um link, um arquivo ou de um vídeo. Como é vídeo aula, vamos colocar um vídeo. Aqui você pode colocar frações já, né? Sei lá, vídeo. Vídeo sobre frações. Você vai clicar aqui com o botão esquerdo e vai escrever. Vídeo sobre frações. Suponhamos que você não tenha assistido nenhum ainda. Você vai clicar aqui, ó. Ele vai pesquisar. E apareceu esses vídeos aqui sobre frações. Ou, se você queira copiar pela URL, que é o que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui na URL. Aqui já tem um vídeo do meu canal. Primeira aula sobre frações. Vou clicar nele. Vou apertar pausa. Aqui tem um link. Eu vou copiar esse link. Vou copiar esse link. Vou voltar aqui. E vou colar esse link aqui, ó. Quando eu colar, ele vai carregar. Eu vou selecionar. E aqui já está a minha vídeo aula. Beleza. Agora, no lado esquerdo aqui, ó. Eu posso continuar criando caso eu queira, tá? Do meu lado direito aqui, desculpa. Eu tenho aqui, ó. Para a sala. Que eu posso usar para outras salas também, tá? E aqui, ó. Todos os alunos. Eu também posso escolher para qual aluno eu quero enviar. Como aqui só tem um, eu vou enviar para mim mesmo, tá? Mas poderia ter colocado para outros alunos em específico. E aqui, ó. O macete. Que é o tópico. Lembra que é sobre vídeo aula aqui, ó. Então eu vou colocar onde? Vou colocar em vídeo aula. E eu tenho a opção. Está salvando aqui. Está salvo já. Eu tenho a opção de postar agora. De programar. Ou salvar como rascunho. Para depois eu continuar escrevendo aqui. Eu vou colocar já agora em postar. E aí, se você quiser que você pode voltar. Que eu não vou falar. Eu vou continuar explicando mais. Para o vídeo não ficar muito longo, né? Mas eu posso vir aqui e criar. E vou criar de novo o material. Depois disso eu posso colocar onde eu quiser, tá? Seja trabalho. Eu vou colocar em trabalho. Quando for avaliação. Coloque em avaliação. Material. No caso aqui é a apostila. Coloca na apostila. Aí eu venho aqui. Vamos ver como que chegou para o nosso aluno. Aqui já é o mural do aluno. Então está escrito aqui. Aqui é o mural atualizado. Aqui é a página do aluno. Eu vou mostrar. E o Palano já apareceu aqui, ó. Gilberto Brás postou um novo material. O vídeo aula. O aluno vai clicar aqui, ó. Vai aparecer para ele aqui. Agora é só ele clicar aqui, ó. E aí ele vai começar a assistir a vídeo aula dele. Ok? Vamos voltar aqui para a nossa sala do professor. Pessoal, então o vídeo de hoje foi para falar sobre isso, tá? Como deixar as coisas mais organizadas. Até o próximo vídeo.